Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus o único dominador do Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vamos ler também os seis. Ou vamos ler até os sete, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postos, por exemplo, e sofrendo a pena do fogo eterno. Pai Celestial, temos, Senhor, lido a Tua Palavra. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor ajude-nos enquanto falamos Tua Palavra, que o Senhor abençoe a igreja que tem se reunido aqui nesta sexta-feira, nesses últimos dias desse ano, no qual nós vamos estar vigiando. Cada dia vamos ter um culto de adoração ao Senhor. Finalizando aqui o ano e adentrando o novo ano, louvando o Senhor. Pai Santo, nós te louvamos e te adoramos, te glorificamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Pedimos que o Senhor, agora, Pai, abençoe-nos enquanto meditamos na Tua Palavra, e que o grande Espírito Santo abençoe a igreja aqui, como aqueles que estão também na conexão, através da internet. Pois nos colocamos aqui para o serviço do Senhor, esperando somente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como pluma nos ares, sentirei como nuvens a voar, sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Aleluia. Aleluia. Podês assentar, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho, na verdade, seguindo com a mensagem, é o paralelo de Josué com Efésio, Efésio com Josué, mas vamos falar um pouquinho de a luta, ou a luta continua. É uma batalha até o fim. Por isso, Jesus disse que aquele que vencer, Ele disse, este estará comigo. E diz o profeta, diz o mensageiro, que o que nós temos que vencer, na verdade, é a nós mesmos, é os nossos próprios pensamentos. Porque Ele disse, a grande luta está na sua cabeça. Esse é um campo neutro, ou seja, ambos podem entrar. Quando você ouve a palavra, quando você está ouvindo a palavra, a palavra está entrando na sua cabeça. Mas também, há outros pensamentos que estão trabalhando, vozes que você ouve, ou que você mesmo pensa, analisa, pela sua própria análise pessoal, que você fica ali, cocheando entre dois pensamentos. Será que é? Será que não é? Será que pode ser assim? Como Josué disse para Israel, ele disse, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Ora, se o Senhor é Deus, vamos servi-lo. Mas se Baal é Deus, sigo a Baal. Ele disse, agora eu e minha casa já decidimos, nós vamos servir o Senhor. é. Então, a grande batalha de Satanás é fazer com que você fique batalhando entre pensamentos. E toda hora vem pensamentos, vem ideia. É. Você imagina Israel no deserto, quantos pensamentos vieram e quantas razões eles tiveram para pensar. porque o caminho era um caminho de apenas, talvez, uma semana ou até uma expressão bíblica. É um caminho de uns três dias aí. Vamos ali, um caminho de uns três dias. E, de repente, passa o mês, passa dois, passa três e os problemas aumentando, água faltando, comida faltando, levou o povo a duvidar. Duvidar que eles estavam caminhando na direção de Deus. É precisamente isto que Satanás quer fazer conosco. Fazer você duvidar que você está caminhando na direção de Deus. O profeta disse e ele quer fazer você duvidar que você está usando a ferramenta correta ou a arma correta. Ele quer dizer para você que a sua arma que você tem é apenas uma armazinha de brinquedo que se dá para as crianças. Que você não tem ali um rifle, você não tem ali um fuzil, uma metralhadora ou algo. Não. Você só tem uma de plástico aí, né? A espada que você tem nem dá para afiar, é de plástico, né? Não é de verdade. E aí a questão é você analisar se o que você tem é de verdade ou não é. É você que é que é realmente o juiz para analisar isso e dizer não, eu sei que eu tenho o que é de verdade. Amém? É isto. Essa é a grande luta, é a grande batalha. O apóstolo disse aqui ele disse quando eu escrevia para vocês eu senti essa necessidade ele disse que vocês lutem, batalhem mas lute, batalhe pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Antes de nós prosseguirem aqui eu ainda quero ler aqui o parágrafo 53 dessa mensagem que o profeta diz agora, depois que vocês estão dentro você crê que está dentro? Ou você está fora ainda? Não. Depois que vocês estão dentro isso não significa dizer que vocês estão livres das guerras. Essa é a verdade. E isso você pode ler em Efésios capítulo 6 verso 10 que Paulo então disse equipe ponha todo o fardamento cálce os pés na preparação do evangelho vista a coraça da sua justiça põe o capacete da salvação cálce os pés no evangelho e assim por diante toma a espada do espírito toma o escudo da fé e vai falando lá. Então ele diz isso não significa que vocês estão livres das guerras. Vocês ainda têm que lutar por cada polegada do terreno que vocês estão de pé ou estão parados. Tem que lutar para se manter de pé. Como nós lemos aqui dias passados ali em primeiras Coríntios 10 verso 11 12 diz aquele que está de pé olhe não caia. Aleluia. Assim que vem Canaã não representa o grande céu porque há porque há guerra problemas e matanças e combates e além e tudo mais. porém representa isto que é o dever de uma caminhada perfeita. O dever que se deve ser uma caminhada perfeita. Você não pode perder se você está encanado. Luta você tem mas você não é derrotado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então voltando aqui ele disse lute pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos diz o profeta que essa luta começou no céu e ela vai até o final. vamos batalhar até o final. Mesmo depois dos mil anos do milênio haverá uma luta final. Naquela segunda última ressurreição quando todos vão recitar as ovelhas e os cabritos porque lá ainda haverá ovelhas as virgens nécias que estarão lá. Por isso vai haver um julgamento todos passarão pelo julgamento e ali diz a Bíblia que ele vai separar ovelhas dos cabritos. Isso não é a noiva. A noiva já estará julgando com ele diz aqui diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6 verso 3 diz vamos ler um pouquinho antes Paulo está dizendo aqui verso 2 1 Coríntios 6 e 2 em diante não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? então os santos estarão ali para julgar e diz diz que o aqueles apóstolos estarão julgando as 12 tribos de Israel porque são judeus e eles né não não aceitaram a Cristo não reconheceram mas eles estarão ali como testemunhas não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? ora se o mundo deve ser julgado por vós sois porventuras ou porventura indignos de julgar coisas mínimas então é isso que Paulo estava escrevendo a igreja de Coríntios dizendo vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo e até os anjos? sois vós tão indignos de julgar os problemas entre vocês? e ele segue dizendo não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? não apenas o mundo mas também os anjos vão passar ali e ser julgados? quanto mais as coisas pertencentes a esta vida então se tiveres negócios em juízo pertencentes a esta vida pondes para julgá-los os que são os que são de menos estima contra o outro irmão isto perante infiéis na verdade já é realmente uma falta entre vós ter desdemanda uns com os outros uns contra os outros por que não sofreis antes a injustiça esse é o problema não, mas ele está sendo injusto comigo Paulo diz por que você não sofre a injustiça por que não sofreis antes o dano mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano isto aos irmãos então Paulo certamente estava acontecendo isto e o ser humano é muito dado isso é meu não é? isto é meu isto eu quero então vai e põe o irmão em julgamento né como ele disse perante os infiéis agora ele disse vocês não sabem que vão julgar os próprios anjos e o mundo todo vai ser julgado por vós? eu gostaria de ler ainda uma outra escritura já que estamos falando sobre isto é indo aqui a Apocalipse capítulo 20 fala desse julgamento eu vou ler desde o verso 7 que diz acabando-se os mil anos Satanás será solto da sua prisão ele estará preso por mil anos durante os mil anos não haverá tentação de Satanás porque ele estará amarrado não terá ninguém para tentar e ele sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra veja bem quando ele se vê solto porque que ele é solto depois dos mil anos porque haverá pessoas para ele usar durante o mil anos não haverá ninguém que ele possa usar mas então ele vai poder usar porque vão estar recitados todos os perversos e diz Gog e Magog cujo número é como a areia do mar para juntar em batalha e subiram sobre a largura da terra quer dizer tanto que vai cobrir a terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada de Deus desceu do céu fogo de Deus desceu 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 fogo do céu e os destruiu e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde estão a besta o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre e vi um grande trono branco e os que estavam sentados sobre ele de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o livro da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras quando a pessoa rejeitou a graça para a salvação ou então ela não obteve oportunidade há pessoas que não tiveram a chance de ouvir a verdade e elas serão julgadas por suas obras então vai ser julgada por isso que a Bíblia diz que até um copo de água dado a um desses meus pequeninos não deixará de ter sua recompensa aqueles que foram bons para os irmãos para os santos terão sua recompensa então diz aqui e deu o mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam e foram julgados cada um segundo as suas obras e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte então não haverá um inferno eterno porque a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo é a segunda morte primeira morte é a morte do corpo a segunda é a morte da alma a Bíblia diz que a alma que pecar o que é que acontece com ela esta morrerá ela vai morrer vai desaparecer um dia não haverá um lugarzinho que diga assim olha ali ali está o inferno ali estão as pessoas queimando ali não as pessoas tropeçam quando diz que serão julgados eternamente a Bíblia diz que Deus julgou a casa de Eli sacerdócio Eli eternamente ele diz é não sobrou nada até me exterminou isso significa extermínio não existirão mais mas os santos viverão para sempre só a vida eterna para aqueles que estão em Cristo aqueles que receberam a vida de Deus neles mas ainda ainda prosseguindo aqui eu gostaria de ler mais mais uma escritura vamos aqui para Isaías é falando desse julgamento que eles vão fugir a própria terra vai fugir vamos ler aqui essa escritura que Isaías fala desse julgamento Isaías capítulo 2 lendo aqui a partir do versículo a partir do versículo 7 diz e a sua terra está cheia de prata e ouro vou ler desde o 6 mas tu desamparaste o teu povo a casa de Jacó porque se encheram de costumes do oriente e são agoureiros como os filisteus e associaram-se com os filhos dos estrangeiros então mostrou que Israel se misturou com os costumes dos pagãos dos filisteus dos agoureiros por isso a Bíblia diz separe-se cada um de vós e eu serei para vós pai e vocês serão para mim filhos e filhas e diz e a terra está cheia de prata e ouro e não tem fim os seus tesouros também a sua terra está cheia de cavalos e os seus carros não tem fim mostra aonde o ser humano está apegado prata e ouro como realmente as pessoas se agarram a essas coisas e Deus continua dizendo também a sua terra está cheia de ídolos inclinam-se perante a obra das suas mãos diante daquilo que fabricaram os seus dedos e o povo se abate e os nobres se humilham portanto não lhes perdoarás entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do senhor e da glória da sua majestade os os olhos abutivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada e só o senhor será exaltado naquele dia só o senhor então veja tanta altivez tanto apego ao material tanta coisa estava ouvindo essa semana o que custa um cachorrinho desses para alguns que querem aplicar o dinheiro cachorrinho de madame como chamam o valor próximo de dois carros zero carros populares custa por ano para manter um cachorrinho com todas as mordomias claro que não é preciso aquilo porque as pessoas querem investir enquanto talvez na sua rua o próximo dele tem famílias morrendo de fome e talvez vamos dizer assim 10% do que ele daria para o cachorro tirasse 10% do cachorrinho daria para manter a família sustentar a família esse é o mundo que nós vivemos agora você diz tem conserto não quando a bíblia fala de ídolos não é apenas ídolo um bonequinho lá ídolos pessoas a bíblia diz que eles amaram mais a criatura do que o criador que é bendito eternamente esse é o mundo que nós vivemos cheio de ídolos e as pessoas realmente deixaram Deus mas ali os olhos altivos profeta diz na mensagem almas que estão em prisão ele diz quando você vê alguém caminhando com o seu nariz empinado simplesmente pensando que é dono do mundo lembre-se ele é pó aqui dessa terra ele não tem nada lá em cima ele simplesmente é dessa terra aqui o ela o ele então os olhos dos altivos serão abatidos porque o dia do senhor dos exércitos será contra todo soberbo e todo altivo e contra todo o que se exalta para o que se exalta para que seja abatido aleluia agora agora você vai para malaquias quatro você vai encontrar que mais o dia do senhor vem ardendo como forno mas para todos os que temem o senhor nascerá o sol da justiça será um novo sol será uma nova vida estamos caminhando chegando este momento final cortando não sei o que está acontecendo e contra todos os cedos do Líbano os altos e sublimes e contra todos os carvalhos de Bazan e contra todos os montes altos e contra todos os volteiros elevados e contra toda torre alta e contra todos os muros fortificados e contra todos os navios de Tarsis e contra todas as pinturas desejáveis e a arrogância do homem será humilhada e a sua altivez se abaterá aleluia veja e ele continua dizendo e só o senhor será exaltado naquele dia amém e todos os ídolos desaparecerão totalmente e então os homens entrarão nas cavernas nas rochas nas covas da terra do terror do senhor e da glória da sua majestade quando ele se levantar para assombrar a terra isso está tão perto mas as pessoas zombam de Deus eles não querem nada com Deus mas o terror está vindo sobre a terra diz naquele dia o homem lançará suas topeiras e os morcegos dos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante deles se prostrarem e entrarão nas fendas das rochas nas cavernas das penhas por causa do terror do senhor e da glória da sua majestade quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas pois em que se deve ele estimar simplesmente a bíblia diz que o homem ele é como uma uma vela que se acende e se apaga ou como uma erva que se seca e se queima essa é a vida que nós temos nesse corpo é como nada se te tapar a respiração por um minuto dois já chega para morrer simplesmente as pessoas estão confiando no homem mas tudo isto é passageiro e efêmero estamos aqui eu estou falando aqui você está ouvindo você está glorificando porque você está respirando porque esse coração está batendo no seu peito porque essa mente está funcionando mas no momento que parou você vai depender daquele outro corpo como disse Paulo quando esse tabernácto terrestre desse zé há um celestial esperando aleluia mas então o apóstolo irmão do senhor Judas São Judas ele disse que era para lembrar que se Deus não poupou os anjos que pecaram ele disse lembre-se que não vai poupar vós também não poupou Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas também não vai poupar esse mundo disse o nosso profeta se Deus poupasse esse mundo se Deus não trouxesse juízo sobre esse mundo ele teria que se desculpar com Sodoma e Gomorra porque se o mundo tem feito pior e aqui estamos nós as pessoas não sabem nada sobre um profeta profeta para eles é alguém que dá uma profecia na sua igreja você fala para eles e eles dirão para você dirão como quando falaram para Acabe do profeta Micaías ele disse ah eu tenho aqui quatrocentos e tantos se é por falta de profeta nós temos aqui tem bastante não precisa mas ele é o de Deus também nesse dia Deus tem o seu profeta o mundo tem os seus a religião tem os seus a igreja católica tem o papa as denominações tem os seus muitos profetas mas a noiva tem um profeta a noiva tem Malaquias quatro o Elias para esse dia final aleluia então a luta continua é uma grande batalha o apóstolo Judas disse que diz ele porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo então já ali naquele tempo e tinha que ficar escrito já estavam se manifestando e segundo disse Judas estavam reservado para esse tempo afinal seria muito pior onde Paulo disse que as pessoas já não aguentariam suportariam essa doutrina e emontuariam para si mestres conforme seus próprios desejos e desviariam se da verdade nós vivemos dentro desse tempo nós vivemos dentro dessa pressão aonde há uma grande pressão de espíritos ideias religiosas pensamentos para te desviar da verdadeira direção de Deus nesse dia e somente você mantendo-se conectado ligado com Deus você vai ter o entendimento porque conforme disse em Apocalipse 13 verso 8 que somente os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo não serão enganados por esse poder aleluia mas vamos seguir um pouquinho lendo agora a mensagem diz o profeta ali é onde a igreja está falhando falando dessa guerra dessa batalha constante é nesta caminhada é nesta caminhada é aonde a igreja está falhando vai começa a caminhar daí vem os problemas as lutas a batalha profeta disse quando você diz que é um cristão Deus libera o diabo para te atacar é assim que ele faz porque agora você é um soldado e a bíblia diz que o senhor jesus disse em meu nome vocês expulsarão demônios vocês terão poder sobre o inferno sobre satanás ele terá que vos obedecer mas você tem que ter o mesmo espírito que estava no senhor jesus então ele tem que te obedecer ele disse aí e aonde a igreja falha hoje nessa caminhada sabiam vocês que o seu próprio comportamento impede pessoas de ser curada ele disse sabia você que aconteceu que israel estava perdendo perdeu a batalha morreram quantidade de soldados porque eles porque havia um fora da linha a can que tinha roubado que tinha escondido dentro da sua tenda foi quando josué disse porque morreram esses homens se deus tinha dito que nós ninguém ia perecer mas como está vendo uma contradição não porque eles alguém estava fora do lugar porque um homem saiu fora da linha a igreja alinhando-se diz o profeta a igreja alinhando-se com a palavra alimentando-se com deus e alinhando-se um com o outro ou alinhando-se com a palavra e alinhando-se com deus e alinhando-se um com o outro caminhando perfeitamente retamente e sobriamente diante dos homens tendo deus na sua frente então as coisas tem que funcionar aleluia louvado seja o nome do senhor jesus ali nós estávamos essa semana chegou ali algumas pessoas são denominacionais começamos a falar e quando mostramos que a bíblia diz que muitos são chamados mas os escolhidos são poucos eles ficam um pouquinho fora parece assim desequilibrado porque eles estão entre esses muitos e a mensagem é uma coisa desconhecida mesmo que você fale parece que eles não conseguem captar eles não estão desejando algo eles não sabem que existe e mesmo quando você fala isso está parece que numa outra dimensão sabe qual é a maneira que as pessoas podem receber quando elas têm fome quando você encontra alguém com fome da palavra talvez não seja nenhum religioso talvez seja um usador de droga bêbado é uma vida toda desastrada talvez esse se dê conta que ele precisa de Deus e esse para então para escutar porque tem que ser algo que faça contato com a alma desse homem ou dessa mulher que ele possa realmente desejar Deus aleluia então segue o profeta dizendo agora observem como dirige isto isto não é para o incrédulo isto é para a igreja Mumbranda está citando aqui o que Paulo disse aos efésios Paulo aposta Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos e ele põe entre parentes os que foram santificados fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso então veja que isto estava sendo escrito Paulo não escreveu para o mundo Paulo escreveu para os crentes fiéis em Cristo Jesus os santos que estavam em Éfeso era uma recomendação para eles então diz ele isto é dirigido para os santos não para o incrédulo isto é para a igreja isto é dirigido para os que foram chamados para fora não para aqueles que estão no mundo mas para os que foram chamados os que foram santificados os que estão em Cristo Jesus é uma grande batalha e você diz talvez você possa dizer assim mas como eu cometo falhas todos nós cometemos falhas em pensamentos em palavras às vezes mesmo em atitude mas você não pode ser alguém que duvida do programa de Deus a grande batalha de satanás é fazer com que você duvide se você duvida um pouquinho hoje se você está aqui hoje duvidando aí na internet duvidando amanhã você vai duvidar um pouquinho mais e depois você duvida um pouquinho mais e daqui a pouco você diz eu já não consigo mais ficar com esse povo porque começa a entrar uma dúvida e você começa a ver tudo errado tudo que você olha está errado ele segue dizendo agora se vocês querem saber como entramos em Cristo Jesus é a pergunta que ele faz se vocês abrirem primeiro os coríntios 12 diz que por um espírito fomos batizados em um corpo formando o corpo quer judeus quer grego quer servos quer livres todos temos bebido de um espírito aí forma-se a igreja do senhor a terra que deus nos tem dado para viver nela e é o espírito santo não é uma terra natural como foi dado a israel a terra que ele nos deu a canaã para nós é o espírito santo e para que você usufrua dessa terra você tem que estar vivendo no espírito realmente caminhando nele assim como ele deu a canaã aos judeus ele nos dá o espírito santo por um só espírito fomos todos batizados formando o corpo aleluia louvado seja o nome do senhor ó não estão vocês contente que vocês têm saído do egito ele pergunta você não estão contente porque saíram do egito não estão contentes de que vocês têm saído daquele deserto também porque uma coisa é sair do egito mas houve um longo tempo de deserto muitas lutas do deserto e agora você já saiu do deserto aleluia agora vocês já não são mais bebês agora vocês já não estão desejando vocês agora vocês estão não estão mais tomando leite vocês agora estão se alimentando com alimento sólido é vocês já não precisam ser persuadidos para vir à igreja vocês desejam vir à igreja é você não tem que alguém dizer olha irmão você precisa ir na igreja não você quer ir na igreja é você realmente está desejando estar ali porque é onde você se alegra é o seu lugar de alegria adorar o senhor ele disse nosso nosso efésios nosso Josué é o Espírito Santo Josué significa Jesus Salvador Josué significa que o Espírito Santo representa no espiritual assim como aquele foi no natural Josué repartiu a terra colocou cada um no seu lugar o Espírito Santo também coloca cada um no seu lugar coloca você naquilo que lhe pertence ele é o nosso grande guerreiro ele é o nosso grande líder assim como Deus esteve com Josué a si mesmo Deus o Espírito Santo está nos movendo amém quando o pecado entra no acampamento o Espírito Santo manda uma parada ou demanda uma parada que diz está mal algo está mal aqui algo anda mal vê veja bem ele disse demasiados saús saíram dos seminários e aquelas escolas teológicas saindo fora e ensinando essas coisas perversas como diz ali na Bíblia que fariam isso não tendo a fé separando de vocês não tendo companheirismo uns com os outros e além do mais tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela a estes evita diz a Bíblia veja veja você eles não sabem de onde eles vêm como diz não sabe sua origem esse é o tempo que nós estamos vivendo como disse antes muitos pensamentos ideias interpretações e coisas você tem que ter segurança do seu discernimento você tem que ter algo que está alimentando a tua alma que você está comendo esse pão de vida aleluia você sabe que você tem uma origem o profeta disse o mulo ele ele não sabe sua origem ele não sabe quem é ele já não pode reproduzir ele é um mulo ele não pode ser cruzado agora não ali termina ele não sabe de onde ele vem não sabe quem é seu papai quem é sua mamãe Deus nunca fez isso ele é um híbrido não atribua tal coisa a Deus Deus nunca fez isso todos produz todo produzirá segundo o seu gênero diz a Bíblia todos tudo que Deus fez é tudo produziu segundo o seu gênero mas agora vem a hibridação Deus não criou a hibridação é o homem que criou quando vem a hibridação a morte essa é a grande batalha de Satanás fazer com que a nossa fé seja hibridada um pouco de fé um pouco de dúvida um pouco disso um pouco daquilo um pouco de teologia um pouco da palavra não precisamos realmente sair de Laodiceia Laodiceia morna diz o profeta porque ela pegou as coisas quentes de Deus e pegou as coisas do mundo e misturou e fez uma igreja ou eu sou pentecostal ou eu falo língua ou eu profetizo mas vive uma vida mundana não crê em toda palavra esse é o tempo que estão vivendo diz o profeta pergunte eles param e eles não sabem quem eles são eles não sabem a sua origem de onde vieram aleluia louvado seja o nome do senhor diz então ele ó veja não pode descansar dia e noite até que eles recebam o Espírito Santo um cristão é assim um cristão sabe quem é seu pai sabe que ele nasceu porém nós sabemos nós sabemos quem era o pai e a mamãe porque nascemos da palavra escrita de Deus confirmada pelo Espírito Santo Pedro diz no dia de Pentecostes se arrependam e batize-se cada um de vós aleluia e recebam o perdão de vossos pecados irmão um verdadeiro cristão nascido de novo o seu Espírito é tão pronto como ou seja tão logo como ele recebe o Espírito Santo ele recebe o Espírito Santo ele simplesmente manifesta isso em sua vida ó irmão porém porém um homem ou uma mulher nascido de novo está tão seguro da vinda do Senhor Jesus que eles estão tão seguros que receberam o Espírito Santo assim como há um Espírito Santo para ser dado ele não tem dúvida alguém disse como eu saberei que tenho o Espírito Santo diz o profeta veja como você vivia e veja como você vive agora ele disse assim como uma mulher sabe que ela tem concebido assim uma pessoa sabe que tem recebido o Espírito Santo aquela mulher junto ao poço nós a é abordamos ontem à noite veja ela é Jesus disse mulher a hora vem agora é quando o pai está buscando aqueles que adorem mas adorem em Espírito e em verdade ela estava com aquele negócio dizendo não nós cremos que é aqui é o nosso grupo aqui vocês creem que é ali e Jesus disse não é lá e nem aqui é no Espírito é ainda que a salvação vem dos judeus ele disse mas a hora tem chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade e disse a tua palavra é verdade todo homem que lê a Bíblia e crê toda a palavra que esta Bíblia diz segue suas instruções recebe o mesmo Espírito Santo que eles receberam aleluia oh aleluia e se você recebeu o mesmo Espírito Santo que eles receberam você tem o mesmo Espírito que estava em Cristo e as mesmas obras o seguem não há dúvida quanto a isso aleluia louvado seja o nome do Senhor veja agora observem como é dirigido isto aqueles que estão em Cristo Jesus oh no dia aonde nós estamos veja Paulo aposta Jesus Cristo pela vontade de Deus não pela vontade do homem aos santos que e fiéis em Cristo Jesus eles tem sido chamados fora separados e agora eles tem sido batizados pelo Espírito Santo e estão em Cristo Jesus amém e ele segue dizendo graça e paz vos sejam multiplicadas amém de Deus nosso Pai o qual é Jesus Cristo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais não em outro lugar mas nas regiões celestiais vê você o mesmo Espírito que caiu no dia de Pentecoste é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite ele é o mesmo Espírito Santo que fez Maria gritar e falar línguas ele é o mesmo Espírito Santo que deixou Paulo naquele navio aonde parecia que ele estava inundando e estava perdido 14 dias e noites sem lua nem estrelas imagine você um barco avariado com problemas encalhado 14 dias e noite sem nem ver uma estrela mas Deus estava ali ah você pensa que quando Deus está ali não tem problema não a luta é grande mas a vitória ainda é maior os os comandantes do navio que levavam prisioneiros disseram vamos matar os prisioneiros para que eles não fujam quando estavam ali viram crariou estavam perto da ilha de Malta Paulo disse não o Deus que eu sirvo esteve comigo nessa noite e disse para mim eu te dou todos se eu não me engano 150 e poucos por aí te dou todos todas essas almas alguém pergunta será que eles foram salvos? não eu creio que Deus estava dizendo tinha dado no sentido de salvar da morte ali depois para ser salvo eu sigo que crê no Senhor Jesus deu a Paulo ele era o salvador do navio Paulo eu te dou todos eles Paulo oh que coisa é você que tem o controle não é o mundo que tem o controle não é a política que tem o controle é você não importa que não veja estrela nem lua tudo esteja escuro não ele te deu o controle amém levante sua cabeça e caminhe com segurança glorifica o Senhor porque a vitória está garantida diz então que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais e o profeta repete em lugares celestiais agora não em qualquer lugar senão em lugares celestiais diz ele esta é a posição do crente amém esta é a posição do crente celestial somos celestiais em nossas almas você está aí em um corpo cansado talvez depois de um dia de trabalho calor mas você é celestial do lado de dentro nossos espíritos nos tem sido trazido a uma atmosfera nos tem trazido a uma atmosfera celestial ó irmão ali você tem uma atmosfera celestial ó que poderia suceder aqui esta noite que poderia suceder esta noite se estivéssemos sentados aqui nessa atmosfera celestial o espírito santo se movendo aqui sem nenhuma sombra de dúvida todo unânime aleluia louvado seja o nome do senhor glória seja dada ao nome do senhor jesus diz o profeta veja o espírito santo movendo-se em cada coração que tem sido regenerado e tem chegado a ser uma nova criatura em cristo jesus isto é simplesmente maravilhoso amém louvado seja o nome do senhor jesus amém então o espírito santo pode cair em alguém e dizer assim diz o senhor vê aleluia vê você quando nos segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo então isso te dá uma qualidade eterna porque você está querendo na palavra porque você foi Deus te conheceu Deus sabia que você ia passar por muitos problemas talvez às vezes você mesmo desesperou da sua própria vida é talvez você mesmo chegou a pensar que não havia nenhuma saída para ti que que tudo era isso aqui mesmo que não tinha jeito mas de repente algo tocou na tua alma e te moveu e você simplesmente começou a caminhar algo aconteceu você estava ali como um osso da visão de ezequiel 38 no vale dos ossos secos e Deus disse para ezequiel poderão viver esses ossos e ele disse senhor tu as sabes então ele disse fale a palavra para eles diga para eles ossos secos ouvia a palavra do senhor e disse enquanto eu falava a palavra enquanto eu profetizava houve um rebuliço entre os ossos e cada osso foi para o seu osso cada um encontrou seu lugar imagine você esse mundo hoje imagine você esses milhões e milhões de veículos viajando endereçando as praias e entre eles muitos chamados cristãos o que estão fazendo os que estão eles fazendo que vida estão vivendo mas você está adorando o senhor as pessoas buscam encontrar um refúgio um lugar de descanso fora de Deus mas não há lugar de descanso a não ser em Deus amém aleluia veja quando nos escolheu Deus quando ele escolheu a você que tem o espírito santo aleluia antes da fundação do mundo diz a bíblia amém antes da fundação do mundo efésios capítulo 1 verso 4 ele nos escolheu para que representássemos a ele amém louvado seja o nome do senhor veja você gênesis capítulo capítulo 1 verso 26 27 diz quando Deus fez o homem antes que ele fizesse o homem ele chamou a si mesmo de El Elá Elohim a palavra significa em hebreu auto existente o Elohim ele somente existia sozinho não existia nada com ele antes que que ele era El toda a existência que havia era ele ele era auto existente amém Elohim significa o todo suficiente onipotente amém veja quando ele fez o homem ele disse eu sou Jeová Jeová na verdade foi escrito lá JVHU mas que traduzido como Jeová que significa aquele que existe com a sua família Deus já não estava sozinho Deus tinha uma família Deus tinha filhos e ele ama esses filhos amém esses são os meus filhos que eu criei eu dei da minha vida a eles amém você pode imaginar Deus deixando um filho se perder não jamais ele disse eu vou descer Isaías 52 6 ele disse eles vão me conhecer naquele dia eles vão saber o meu nome porque sou eu mesmo que digo eu estou com vocês eu sou é eu sou lá no êxodo disse para Moisés eu sou estativiando e Jesus veio e disse para os judeus eu sou e se vocês não crerem que eu sou vocês vão perecer porque era ele estava cumprindo o que Isaías tinha profetizado sou eu mesmo que digo eis-me aqui um verdadeiro pai morre pelo seu filho dá vida para salvar seu filho agora e Deus você acha que ele perderia um não Jesus disse nenhum deles todos aqueles que tu me desces nenhum se perdeu ou você pode dizer mas aquelas multidões que foram embora nunca tinham sido dado tinham vindo ali comer pão e peixe tinham vindo ali para receber curas mas tinha uns que o pai tinha dado nenhum deles se perdeu somente o filho da perdição que era Judas porque estava predestinado para isso veja e então ele segue dizendo Jeová significa ele deu ao homem que fora um Deus amador ele diz um Deus amador porque ele é pai e ele fez ao homem um Deus menor ele existe em sua família agora 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 ele é Jeová que significa o que existe com a sua família Deus fez o homem para que fosse predominante sobre a terra e ele tinha o domínio dos céus e agora deu o domínio da terra para o homem e é isto ele pergunta o profeta é isto escriturístico você pode ver lá em Gênesis não é ele disse eu respondo pelos céus eu respondo pela terra te dou o governo sobre as aves do céu sobre as grandes baleias sobre tudo sobre a terra amém isso é escritura ele era o Deus sobre a terra ou ele podia falar e assim acontecia ele podia falar e isto era assim isto era Deus Jeová que uma vez existia o auto existente porém agora existe com a sua família amém se você segue a escritura você vai ver que Jesus disse eu não faço nada somente aquilo que o pai me manda eu faço mas logo disse aquele que crer em mim fará as obras que eu faço amém e eu estarei convosco e mesmo em vós até a consumação dos séculos irmãos isto é o cristianismo não deixe satanás te enganar em momento algum a luta vem faz parte da caminhada somos guerreiros desta fé do dia final nada pode interromper nossa caminhada porque quem vai diante de nós é o nosso comandante é aquele que venceu o inferno venceu todas as hostes malignas que Deus nos ajude que Deus manifeste graça sobre nós que Deus faça com que ganhamos isso se você tem uma necessidade só diga senhor eu estou aqui isso é o teu filho mas não permita nenhuma dúvida entrar na tua mente não permita nenhum mal nada te atrapalhar somente caminho com confiança com determinação vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse hino 333 Jesus pastor amado contempla-nos aqui glória a Deus aleluia Jesus pastor amado contempla-nos aqui concede que sejamos um corpo solvente com tendas malícias que longe de nós vão nenhum desgosto em peça a nossa comunhão pois sendo resgatados por um só salvador devemos devemos ser unidos por um mais forte amor olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão Jesus suave e meigo ensina a nos amar e como tu sejamos também no perdoar a quanto carecemos do auxílio do Senhor une a Deus por esse amor se tua igreja toda andar em santa união então será bendito o nome de cristão assim o que pediste em nós se cumprirá e todo mundo inteiro a ti conhecerá com as nossas cabeças inclinadas vamos orar ao Senhor é precisamente isso que Deus quer fazer com seu povo Deus está agindo Deus mandou uma mensagem que não é para o mundo é para o eleito essa mensagem foi enviada para os filhos de Deus Malaquias 4 diz que é para converter o coração dos filhos a fé dos pais ao coração dos pais não converte todo mundo nós gostaríamos que todo mundo viesse mas só aqueles que têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz só eles poderão ouvir e entender que Deus nos ajude vamos com as nossas cabeças inclinadas vamos orar temos aqui ainda dois pedidos de oração chegou pela internet eu creio né Rosilene da Silva pede oração por sua família José Carlos pede oração por seu irmão Paulo Paim que teve um AVC né vamos colocar diante do senhor e somente confie a ação de Deus meus amados está no seu corpo a ação de Deus está na sua igreja Deus não age de outra maneira Deus age através do seu corpo não pense em outra coisa não pense que você depende de alguma outra coisa você não depende de algum ídolo você não depende de alguma outra coisa você depende de Deus que está em você desse Deus que mora na sua igreja aleluia que faz de você esse corpo unido aleluia louvado seja o nome do senhor Jesus nosso amado pai celestial graças te damos senhor Jesus te louvamos te adoramos e bendizemos o teu nome pai muito obrigado meu senhor por estarmos aqui reunidos apesar do calor não impediu que os teus filhos estivessem aqui reunidos nessa noite e aqueles também que estão na internet pai pedimos que o senhor manifeste a sua graça que essa fé que foi dada aos santos esteja em cada um não permita nenhuma dúvida poder tomar alguém pai envolver o pensamento de alguém oh em nome de Jesus que toda dúvida vá embora e que haja confiança que haja realmente paz genuína verdadeira no nome do senhor Jesus pai os colocamos nas tuas mãos que a tua graça que a tua graça seja manifestada sobre cada um pois nos entregamos a ti oh pai estamos tendo essa primeira noite esse primeiro culto desses dias agora que vamos findar o ano adorando o senhor permita permita que possamos ver filhos ser libertos vidas ser libertas pessoas serem salvas reconhecer sua eleição no nome do senhor Jesus os entregamos nas tuas mãos pedimos por esse colocamos esse pedido diante do senhor intercedemos a favor deles por essa pessoa na UTI com AVC melhor colocamos nas tuas mãos pai que o senhor o abençoe oh em nome de Jesus estão entregues aos teus cuidados no poder do nome de Jesus dizemos obrigado pai abençoa a continuação dessas reuniões abençoa a reunião amanhã ali na chácara abençoa aqui pai domingo de manhã abençoa domingo a noite ali em Nova Petrópolis em tudo a vigília entregamos nas tuas mãos oh senhor Jesus que a tua glória seja manifestada pai em nome de Jesus e para a glória do seu nome pai é a nossa oração no nome do senhor Jesus em nome de Jesus Deus os abençoe